Bom dia, bom dia, amores de mami! Bom dia! Estamos saindo do nosso hotel aqui em Firenze Nós estamos numa região um pouco afastada, mas bem próximo de Firenze Partimos em direção aos vinhedos E vamos levar vocês com a gente Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha e ativar a sinetinha Bora! Estamos na casa da Mona Mona Lisa Nosso primeiro destino aqui na Rota dos Vinhedos vai ser Greve Quiente E nós estamos saindo de Firenze no nosso hotel Meridiana E vamos demorar uma hora até lá Música Música Chegamos aqui em Greve Quiente Facionamos numa garagem Paga, né? Quanto você pagou? Pública Um euro Um euro a hora Preço até que razoável Bom, bom preço Água não beberá Água não beberá Música Aqui eles indicam as vinícolas para você visitar Muitas vinícolas Aqui a 222 que a gente ainda vai pegar Na estrada Poderia ter medo de Firenze? Não Acho que não, né? Não, ela vai para Firenze Nós já estamos aqui em Greve Quiente Cadê? Aqui Então nós perdemos de andar pela 222 Tudo isso? Estamos aqui na Praça TVeste em Greve Quiente E aqui tem a Basílica aqui Vocês já perceberam que a igreja é igreja A Itália O que mais tem é a igreja Música Música Chegamos aqui na Praça Giovanni de Ferrazano Em Greve Quiente Como é que fala, amor? Greve Quante Estamos aqui na praça Uma praça Cheia de comércio Cheia, 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 cheia E As casas já são todas floridas Olha que bonitinhas A decoração das varandas É, já começam as decorações É todo lugar, na verdade Mas aqui E nós vamos visitar agora A Martelaria Falorne Que tem mais de 200 anos de tradição De embutidos De embutidos De parmas E vinhos E já vamos começar a nossa degustação de vinho Por aqui Música Gente, aqui é uma máquina Degustação de vinho Se você compra um cartão Você abastece quanto você quer 5 euros, 10 euros, 10 euros, 15 euros E tem vários tipos de vinhos E você pode optar pela taça pequena Pela taça média A gente vai começar pela pequena Porque é cedo Não queremos ficar bêbados Logo de mês Então vamos pôr o cartão Vamos ver como funciona Vamos ver O chip ta aqui Vou pôr assim Selecione Será que primeiro selecione Espera 5 segundos Aí já me aparece que eu tenho o crédito E eu vou apertar Aí eu ponho aqui Vou apertar esse, irmão Então vai Ah, saiu Essa é a dose de 1 euro Pega o outro Qual que você vai querer, amor? Pega um outro aí Que eu queria escomentar Isso aqui, pode ser? Pode Isso Tira o cartão Tira o cartão E vamos escomentar Vinho forte De Chianti É o clássico Daqui da região Diz que é um dos vinhos mais apreciados no mundo Aqui são vinhos gelados Então eles estão fechadinhos aqui E eu vou experimentar esse daqui, ó Os comandes Os comandes Os comandes Vamos ver se é bom Isso é só o cartão Quer um ou não? Vamos experimentar isso Fracinho Tem um gosto de rosas Agora elas vão experimentar um rosê Também deve ser fraco, viu, amor? Vai Ó, tô dando erro Certo Segura, mano Segura Não foi Vai ter que afundar Foi Estamos aprendendo aqui Ainda tem um euro Praquinho também? Mas mais gostoso Sim Não é frisante Isso Não Estamos em Monte Fiorelli 15 minutinhos aqui da cidade Grevencante Coisa assim E é lindo aqui de cima a vista Uma das vistas mais lindas por aqui E aqui pertenceu a família de Mona Lisa Então diz que até Leonardo da Vinci Frequentou por aqui E também Américo Vespúcio Nasceu aqui Hoje tem menos de 100 habitantes É um lugarzinho bem quietinho Bem calmo E nós vamos visitar agora com vocês Estamos andando por aqui Tem menos de 100 manadores E tem menos de 100 turistas também Nesse momento Não é a vinícola aqui Aqui é só a cidadezinha Vinícola nós vamos depois Olha que bonitinho Não é a vinícola aqui Que lugar mais lindo. Nossa, agora vem aqui. Nós chegamos aqui na Vinícola Vila Madi. Um pouco tarde para almoçar, mas a gente pode provar os vinhos e fazer o tour guiado. É um tour guiado em inglês. E aqui são os vinhos que eles fabricam. O Monalisa, que é o tradicional. 2016, 100%. É 8% esse aqui. São Joes, por favor. São Joes. 12 meses de bairro e 3 meses de bairro no bairro, antes de ser lançado no mercado. É fácil de beber, frutas e frescas, todos os dias. Esse aqui é um fresco para você tomar todos os dias. Bem suave, bem gostoso. Bem suave, bem gostoso. Chegamos aqui na Vinícola Vila Madi. Que é onde a família da Monalisa morava. E eles eram donos de tudo isso daqui. E hoje virou um hotel. E tem várias opções aqui. O Classic Tour. Que é um tour de uma hora, que é o que nós vamos fazer. O Testing, que é as provas de todos os vinhos aqui. Que é 15 por pessoa. E algumas coisas não estão disponíveis mais. Porque a gente chegou muito tarde. Então, o Taste Lunch, que é o tour guiado mais a degustação de vinho, mais um IGT. Não sei o que quer dizer. Várias outras coisas. Que demora duas horas. Ele já estava encerrado. Então, a gente fez o que? A gente pegou um tour clássico. E a gente vai fazer um almoço separado. Nós pegamos o cardápio, o menu aqui. E vamos fazer um almoço antes do nosso Classic Tour. Como aqui foi a casa de Mona... A casa de Mona Lisa. Vocês têm que marcar horas. Se for época de temporada, então. A gente chegou tarde, na verdade. Não era porque não tinha horário. É porque a gente chegou tarde. E encerrava às duas horas da tarde. Esse daqui, ó. E a visita guiada é em inglês. Nossa mesa de almoço é bem aqui. Em frente... Hã? Em frente a essa vista linda, maravilhosa. Aqui pro Toscana. Chegou o nosso antepasto aqui, que é um pão. Azeite de oliva, sal e pimenta. Que a gente já vai fazer uma misturinha. A nossa água. Que o papi gosta sem gás e eu gosto com gás. E aqui... Uma verdurinha. Uns legumesinhos. Manja muito. Tô aprendendo aqui, Benzinho. Gostou? Pode servir? Pode. O que fazes, papi? O que fazes? Fazendo aqui, né? Azeite. Azeite é da casa, ó. Azeite. Hum! Produzido aqui, ó. É de xanti. Xanti clássico. Vamos brindar, meu bem. Ó. A vida. A vida. Chegou a nossa comidinha aqui. O macarrãozinho meu a pomodoro. Ele veio nesse bowl aqui. Com o nosso vinho, ó. Pra não espirrar na roupa. Olha, ó. E do papi é o ragu. Que é um macarrão a bolognese. Pra mim. O dele custou 12 euros. O meu custou 8 euros. O meu vinho custou 8 euros. Mas a conta, só Deus sabe. Minha conta. O coperto, eles não cobram aqui. A água foi 2 euros. O meu pomodoro foi 8. O do papi foi 12. E as duas taças de vinho. Na safra de 2014. Deu um total de 38 euros. E eu gostaria de começar de aqui. Para explicar melhor a nossa companhia. Então, agora estamos aqui. E isso é toda a nossa propriedade. 400 hectares em total. Então, nós somos bastante grandes. Ela diz que aqui foi a imagem que ele usou da Mona Lisa. Ai, queria tirar uma... Foi daquela sacada. Foi daquela sacada? É, alguns falam que foi da sacada. Mas eu queria tirar a foto de Mona aqui. A carinha dela. Essa é a sacada. Aqui foi a inspiração dele, de Leonardo da Vinci, para fazer a pintura de Mona. Mas diz que foi dali, ó. Uns falam que foi daquela sacada ali, ó. Ela diz que essas estátuas representam as estações do ano. Essa é a primavera. A primavera. Aquela é o winter, porque está coberta. Aquela ali é o verão, porque está peladinha. E aquela é o outono, porque está caindo as folhas. Uma coisa assim. Aquelas janelinhas do lado... Bem, aquelas janelinhas do lado das portas eram usadas para passar as coisas, para proteger a família. Sem abrir as portas. Sem abrir as portas. E ali é um leão e um cachorro. Um está olhando para a siena E o outro está olhando Uma está olhando para a siena E o outro está olhando para... Não, siena, apenas. Só siena. Para proteger a... Família. É, a família. Uma superstição. E esses jardins aqui foram projetados por uma super best arquiteta de... Eles têm esse formato aqui fechado para proteger a plantação. É. Para que ninguém pise. Estamos andando aqui pelo... Pelo espaço, pela visitação. É muito lindo aqui. Essa visitação custou 10 euros. Não te dá direito a nada de beber, de comer, nada. Ela falou que esses pinheiros, pinheiros, cipestres, eles eram plantados quando as famílias faziam viagens longas para quando eles voltassem ter uma marcação do tempo, de quanto tempo eles ficaram fora. Isso foi o que eu entendi. Tinha relógio, né? É, os cipestres ficavam crescendo enquanto eles viajavam por muito tempo. Porque isso aqui é do século XIV. que a família de Mona morou aqui. Eu entendi que a família de Mona morou aqui, a família de Mona morou aqui 100 anos depois da construção. É, não foi a família de Mona que construiu. Acho que foi isso que eu entendi. Aqui são os tonéis. Eles estão a 23 graus, 23.3 graus. Olha, que interessante. Lá em Portugal era tudo de madeira, aqui são tudo de aço. Olha. Então, um, esses são os cipestres que nós não vimos antes nos pinheiros, que vocês podem ver. E os cipestres só ficam dentro aqui. e tudo que acontece aqui. os cipestres, os cipestres, os cipestres, tudo que acontece nos pinheiros. Esse é o símbolo do Chianti Clássico. A diferença do Chianti Clássico é que ele é produzido aqui na região de Chianti mesmo. E ele tem 8% da uva que é produzida aqui. E pode ter outros Chianti que a Chant Jovês. E aqui é onde eles são engarrafados. Essa máquina aqui engarrafa 2 mil garrafas por dia. E mantém o vinho com a qualidade, sem entrar oxigênio, sem entrar ar no engarrafamento. E aí Amém. 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 Estamos na Casa da Mona. Mona Lisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos aqui em Panzano, estamos em frente à igreja Sabemos que estamos no centro quando chegamos na igreja Todas as cidades marcadas pela igreja E olha que lindo essa cidadezinha medieval, vou mostrar para vocês Aqui só sobe carros de pessoas locais, nós não podemos subir de carro aqui Música 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 Gente, estou doido para roubar uma uva do pé, mas é que o dono está logo ali, o papo falou que ele vai dar uma enxadada em mim Música 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 Estamos na SR222, é a estrada mais bonita aqui, cheia de curvas e você passa por todos os campos da Toscana Música 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 Bom, para finalizar nosso dia, nós viemos num outlet aqui que chama Demol Só que é um outlet de luxo, só que é um outlet de luxo, só de marcas de luxo Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dessa loja da Prada, olha o tamanho da loja Música Olha só o tamanho dessa loja, e existe várias marcas aqui, mas todas de luxo Dimitri, Emílio Pucci, Emporio Armani, Chloe, Givenchy Balance Yaga, Tom Ford, Valentino Cavale, nossa mãe Vou dar uma voltinha por aqui, mas comprar não sei, não sei Bora, vamos entrar nessa Prada aqui para ver Vamos ver se é barato mesmo Amor, tu tá feliz que eu cheguei tarde aqui no outlet Com certeza Tudo fechado, mas eu volto Só consegui entrar na loja da Prada Mesmo assim, faz muito rápido Está 550, 580 euros uma bolsa da Prada E é 45%, 60% Olha o tamanho dessa loja Gucci Outlet Olha Garanto que eles vendem mais do que a loja normal Bom gente, esse foi o nosso dia hoje pela Toscana Ainda temos mais dois dias pela Toscana E vamos levar vocês com a gente O outlet foi uma empolgação Que a gente passou por lá Não sei se eu vou ter outro dia para visitar Mas se eu tiver eu dou uma passadinha para mostrar os preços para vocês E o vídeo de hoje termina aqui Um beijo, até mais Tchau 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 Tchau